Amigos, Denis Abraão voltou a dizer que a atitude vai mudar do Grêmio. Nós estamos ouvindo isso há quase um ano, quase um ano. Já com Marcos Herman, depois com Denis Abraão e o Grêmio não dá jeito. O perfil de jogadores do Grêmio é um perfil derrotado, inclusive a partir dos seus melhores jogadores e é isso que preocupa. Há poucos dias eu levantei a tese de que o Grêmio tinha poucas opções que precisava se fortalecer. Um Mazola, técnico do Ituano, coitado, que tem uma folha de 700, o Grêmio 10 milhões, ele disse o seguinte, o Grêmio é favorito a subir porque tem mais opções. Pois é, por mais que seja superior aos outros, por mais que gaste mais do que os outros, por mais que tenha opções de banco e tem Campas, Benítez, Elkisson, Janderson, mas não correspondem. Não tem o espírito necessário. Eu não vou entrar nessa de espírito de segunda divisão, porque aqueles mesmos que diziam lá atrás que era bom ter time de primeira divisão, porque aí a qualidade prepondera, porque aí a marcação alta, porque aí o jogo propositivo e não sei mais o quê. Eu sempre confiei, foi no Roger, que está me decepcionando. Não, diante do que tem, e muito influenciado também, muito pressionado, agora tem que jogar o Gabriel Silva. Não, tinha que jogar o Lucas Silva. Eu disse isso à exaustão antes do jogo. Eu prefiro um time mais coeso, um time mais pegador, até conhecer o adversário. Mas tem muitos essa habitude, e aí a gente acaba se entregando, esperando para ver o que acontece. Eu tento, às vezes não consigo. O discurso de que o time tem que mostrar indignação e tal, pós-jogo não adianta. Tem que incutir isso na cabeça dos jogadores, escalar os caras certos na hora certa. E direção e comissão técnica estão passando isso para os jogadores, o pau comeu no vestiário, isso é coisa do passado. O jogador hoje é uma instituição dentro da instituição. Ele é mais pessoa jurídica do que pessoa física. Muito influenciado. Ganha dinheiro demais para fazer pouca coisa. Então, eu não sei. O Grêmio vai ter que mudar de novo um pouco o seu perfil. O Inter mudou. O Inter conseguiu mudar relativamente bem. Pelo menos até este momento. Se perder para o Criciúma, o Grêmio perde posição. Empatando, vai perder posição também. O problema é que se perder para o Criciúma, perde posição direta para o Criciúma, que passa a ser adversário, porque quer subir também para a Série A, por óbvio. E o que mais preocupa? O Grêmio teve semana inteira para treinar. E resolveu? Não resolveu. Então, está complicada a vida do Grêmio. Esse negócio de característica dos jogadores, é bom que o Grêmio saiba contratar. E é bom que a imprensa enxergue. Porque quem pediu a saída do Lucas Silva foi a imprensa. Ah, mas não dá para jogar com três volantes. Bitello não é volante nem aqui nem na China. Mas não adianta a gente falar. Porque eles estudam demais. Eles pegam estatística de tudo que é coisa. De quantas vezes teve posse aqui, posse ali, posse acolá. Cada adversário é diferente. Cada jogo é uma história, diziam antigamente. Hoje não. Hoje é tudo estatística e tudo meio nivelado. Para aqueles que pensam que é por cima, para mim é por baixo. Rodrigues na lateral. Pois é. Chegamos quase a junho. E o Grêmio vai com o lateral direito improvisado. Contratou um jogador que se lesionou, Rodrigo Ferreira. O outro que jogou 15 minutos, o Edilson. Por quê? Porque tinha que dar um espírito ao vestiário. De novo, o tal do espírito de vestiário. O Grêmio tem que ter jogadores aguerridos e competentes tecnicamente. Agora, dizer que nesse momento o elenco foi mal pensado, que os jogadores não têm perfil, pode ser um tanto quanto tardio e oportunista. Por quê? Porque os Zés sabem tudo. É sempre depois. Antes, a solução sempre ou quase invariavelmente é pífia. Antes tinha que contratar craque. Agora tem que contratar jogador de segunda divisão. Se tivessem ouvido o Lisca lá atrás, o Lisca daria uma lista de jogadores. Com competência técnica e característica de marcação, de entrega, de hambre. Vamos ver contra o Criciúma se o Grêmio ganha e aplaca tudo isso. E volta a provar que tem elenco. Vai ser sempre assim. Até novembro. Poa Pet Care, na João Varig 2247, o telefone 3377-2413, 24 horas por dia, odontologia, exames, dicas do Zé Luiz e equipe, neurologia, cirurgias, ortopedia. Poa Pet Care, João Varig 2243. Ativo você na maior atividade sempre. Eu na maior atividade sempre. Tá aqui, ó. Grande ativo. 0800-003-1500. K-T-O. Aposte pra se divertir. K-T-O.com. Dúvidas chama no Insta. K-T-O. Underline Brasil. K-T-O. Colocando o código HASH, você ganha mais 20% de reaplicação. Mas pela assessoria, contribui com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil afora. Fala com o doutor Milton Matana. Muitas vagas para médicos, auxiliares e tudo mais. Enfermeiros, pra odontologia. Liga lá. Instituto Masper e Masper Assessoria. 30 950 588. 30 950 588. Também tem o software, a Máspera Assessoria de Cruzamento de Dados, que auxilia você, amigo prefeito. OPEM. Sim, você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de 599 reais. Pode somar rendas. 980-488-522 é o telefone. 980-488-522 é o telefone da OPEM. Pra você fazer bons negócios. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness. Exclusiva na Maxi Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Entrega grátis. Olha aqui, ó. Essa é a linhaça. Mil miligramas. E esta aqui é a Ion Wellness Cabelos e Unhas. Suplemento alimentar em cápsulas. Contém 60 cápsulas pra você fortalecer cabelos e unhas. Então, linha Ion Wellness Revolucionárias na Maxi Econômica Farmácias. Aquele abraço. Aquele abraço.